Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato com franqueza. O que é que o senhor pretende, ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de dois manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero a transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que, inclusive, está inconcluso. E aquela pergunta que eu sempre faço. Se você pode botar uma tranca a mais na sua casa para evitar que ela seja assaltada, você vai fazer ou não? Então, esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre o Tribunal Supreleitoral. E outra coisa, em 2014, tivemos eleições. No segundo turno, o PSDB duvidou da listura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB? Que as urnas são inauditáveis. E só para ficar bem tranquilo aqui, Bruno, 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto o inquérito pela Polícia Federal para apurar fraude. Que, obviamente, se houve fraude, eu ganhei. E quem fraudou seria eu. A PF começou a apuração. E quem informou, o que eu vou te falar aqui, para a PF, foi o Tribunal Supreleitoral. Numa das páginas do inquérito, está assinado pelo chefe do TI, do TSE, que hackers ficaram por oito meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro, de nome Banhos, além de senha de outros cinco servidores. Imediatamente, a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais, do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas sete meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Então, a grande interrogação é exatamente essa daí. Nós queremos evitar que dúvidas pairem por ocasião das eleições agora desse ano. Nada mais além disso. É curioso que o senhor se refira a esse episódio, porque o senhor, inclusive, foi acusado de ter divulgado informações sigilosas de investigações inconclusivas. Mas, sobre a transparência que o senhor afirma defender das urnas, órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, associações de juízes, associações de juristas, associações de delegados da Polícia Federal, todos já atestaram a segurança das urnas eletrônicas. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Agora, o senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news em nome da verdade, candidato. O senhor xingou o ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, perdão. E ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz do senhor? Qual era o seu propósito? Você falou ministros. Falou ministros. Foi um ministro específico. Senhor. Está refeito aqui a dúvida? Mas, não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer, não é uma atribuição do presidente da república, é uma atribuição constitucional, candidato. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu, com um inquérito completamente ilegal. E as medidas que enviam sendo tomadas por esse ministro eram contestadas. Lá atrás, inclusive, a procuradora Raquel Doge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir e continuou existindo. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre Moraes, um certo contato amistoso no nosso lar. E, pelo que tudo indica, está pacificado. E quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, as Forças Armadas que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas são uma das partes desse grupo que analisa a segurança. A grande questão não é nem a presença das Forças Armadas, candidato. A grande questão que se dá é que o senhor se coloca como patrono das Forças Armadas e a forma como o senhor ataca o sistema eleitoral é que causa ruído e que causa uma certa intranquilidade no ambiente eleitoral. Teremos eleições. O ministro Alexandre Moraes acabou de assumir. Amanhã ele tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o Ministro da Defesa para tratar desses assuntos sobre transparência eleitoral. Tenho certeza que o ministro Alexandre Moraes vai conversar e chegar a bom termo essa questão de eleições. Agora, precisei provocar para que chegasse a esse ponto. Pode ter certeza que manter eleições limpas e transparentes no corrente. Tchau, tchau.